Vídeo rapaziada, mais um vídeozão pra vocês aí, mano, já deixa o likezão, se inscreve no canal, compartilha com o inscrição e comenta o que vocês acharam do vídeo aí, mano Mano, nesse vídeo aqui eu tenho duas surpresas pra vocês muito brava, tá ligado? A primeira é o seguinte, mano, como vocês sabem a gente criou uma guilda aí, mano, eu, Gabriel e o Luke, tá ligado? Essa guilda aqui, ó, Dream Series Essa guilda é pra gente conversar mais com vocês, jogar com vocês e tudo mais, tá ligado? Então se você quer participar dessa guilda, mãe, com Banner Angelical e tudo, é só ficar até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou explicar mais pra vocês como é que faz, tá ligado? Então tamo junto, curte o vídeo que tá brava, essa partida completa e é nóis, ferro Mano, eu te aderei Mano, eu falo, tô errado Pessoal é três otários Ah, faz de mim, faz de mim Eu sei só, mano Ué Que assim, mano O que? Três pra mim, cara Soltei a 70, é tudo aqui, ó Pai em Deus Quem quiser pega aqui, ó Tá tudo aqui nesse container Irmão Dropei Mano, pega a visão, bora Ferro Deixa eu ver aqui Eu papo isso aí Todo dia, rapaz, é Todo dia Ah, aguento mais Pega a granada aqui, vem cá Vamos, vamos Vamos botar pra fazer nessa porra agora Aproveitar logo Aproveitar que nós já tá no hype, fala Pega a bomba, pega a bomba Aproveitar que nós tá no hype, fala Quem é que nós matou aí? Cê viram, rapaz Só vem, só vem, só vem Pega a bomba e vem Tô indo, tô indo Tô com muito Muita moeda, velho Eu vou agora mesmo Calma Relaxa, chato Aí vocês vão aí na hora que vocês quiserem Vai Chama, 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 chama Caralho Pô, já voaram já Ah, fiquei, fiquei Toma no cu, mano Os caras voam antes, velho Também Tem o seu último, viado Eles voaram antes Quer ir lá buscar eles? Ele tava onde, Biel, que eu não sei Aí, na chupetinha onde nós pegou aí Ah, vamos pegar eu acho Deixa eu ver Um tá pegando, não Ninguém pegou ainda não Não, não, tá aqui embaixo na chupetinha Três, três Ah, já me viu de Avenue, pô O moleque fica rilando os outros, cara É que o lerdão 130 marcado 130 Detei ele Ninguém passou pra salvar Ninguém passou pra salvar Tem cara na esquerda aí Ah, vai querer passar pra salvar Vai querer Calma, eu acho 155 marcado Duro de verde 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 Só tem mais um Tô comando aqui com o GB Dá pra salvar 130 Fiz calha De verde De verde também De verde também De verde também Só tem mais um Mais um Mais um Só continue 120 120 130 Tá isso Saba, Saba, Saba 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 que pode salvar Pode salvar Pode, pode Vou lá na loja Vou na loja Vou na loja Não, eu vou chegar naquele poste ali Vou até encerrar no YouTube Quando a gente for naquele poste ali O que é que vocês estão matando os amigos Não vou nem responder Ai, cara na loja Cara na loja Cara na loja Na loja aqui Vou deitar Vou pegar Vou deitar Decar um Decar um Só vi ele Já salva Já salva Continua coisa Salva, salva Fazer um gelo Saca Salve Mais Tem mais cara Mais cara Mais cara Na direita Eu Tô É, eu tô Vindo no caminhão Vou fazer drone aqui Joga pela esquerda Ou era a turra Que eu acho Não sei Eu tava com a loja aberta Não sei Não, eu vou conseguir Pegar meu loot Vou pegar meu loot aqui Eu morro Por mais? Dá tempo Tem loot aqui De bobeira O meu loot Tava Completo Eu loot aqui, cara Quase 80 Porra Toda aqui Tem tudo aqui Tudo que precisa Aqui Tudo que tu precisa Aqui Canal da direita Negativa de clock Negativa de clock Casa branca Casa branca Só de baixo Casa branca Não tem Vou deitar o update Só pular o date 130 do update Deita boa Dá pra ir Dá pra ir Dá pra mim Dá pra mim Deixa eu dar um Corre para o rabicante Calma Corre para a isqueira Corre para a isqueira Corre para a isqueira Rila 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 Creio que sim Se ele pular na tua mira Tô com 13 gelo Tô com 13 gelo 1,2,3,4,5,5,6 Tô com 8 gelo Se quiser mais Aviso Vou dropar mais 2 aqui Rila Quanto kits estão? 7 7 kits 7 kits Agora tô com 6 kits Será que vai ter cara descendo ainda? 10 5 7 7 7 7 10 4 7 10 5 7 8 10 Para mais, para mais, esse cara. Tá, tá com a entrada. Onde foi assim, avisa. Nem vi. Tava olhando pelo pra trás. Ninguém tem granada, né? Não. Deixa eu te passar. Tu vai me passar? Passo aca. Pode trocar a granada pro... 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 Perfeito. Vamos lá, troia. Deixa eu ver nós. Rapaz, mano. Duas barrettes aqui. Deve estar 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 aqui. Para ficar e morrer é muito bom. Bora fazer aquela que nós fiz aqueles dias lá. Só ficar andando em cima. Vem pipa. Matando aí, ó. Não, onze viva ainda, moleque. Que isso, velho. Vendo que o cara vai subir é comigo aqui pela esquerda. Não, você para não, Guiado. Ô, você falou... Não, deixa. Não, fazer a mesma aí. Na pera, na pera. Pega o botão, pega o botão. Parei a mira aqui. Na pera da direita. Negativa, negativa aqui. Tem cara negativa aqui que deu tiro. Não vi ainda, mas estava negativa. Antena, antena, da direita. Tô jogando, tô jogando. Vou deitar um. Sentimento marcado. Sentimento marcado. Sentimento marcado. Vou deitar um. Deitei, deitei, deitei. Deitei o da esquerda. Deitei o da esquerda. Ganhei o granada ali. Tem que tirar. Oitenta do outro. Deitaram o outro. Deitaram o outro. Tira marcado, tira marcado. Deito marcado. Eu estava dentro dos R7. É três x2, velho. Tem que tirar o marcado aí, Rave. É três x2, velho. É três x2, velho. Tem que tirar o marcado aí, Rocco. Mas eu estava dentro dos R7. Tem esse tipo de marcado? Ah. Me tiro, me tiro. Me tiro no marcado. Bightou. Explica, vamos para nós. Tem neutralidade. A1x3. A1x3, perdeu. Clara. Não! Como que nós perder isso aí, velho? Não, não precisa ver não, velho Não precisa ver não que nós perder isso aí, velho Não precisa ver não que nós perder isso aí, velho Não precisa ver Eu já passei na trocação, eu já deixei o meu e vocês fizeram só Continuar jogando e matar o resto, velho Então, rapaziada, é o seguinte, tá ligado? Pra vocês entrarem na guilda É só vocês clicar no primeiro link do comentário fixado, mano Que é um formulário, tá ligado? Vocês vão chegar lá, vai preencher tudo certinho E domingo que vem, se eu não me engano, tá no formulário certinho É domingo que vem, a gente vai fazer uma seletiva pra vocês E também tem várias vagas nas minhas lojinhas, tá ligado? Na minha lojinha tem várias vagas pra guilda também Então, é só você vir por lá ou pela seletiva, você que sabe E também tem código na loja, mano Então, tamo junto Espero que vocês curtam esse novo projeto que a gente tá fazendo E é nóis, rapaziada Link tá aí no comentário fixado, Fer Então, rapaziada, surpresa essa daí, tá ligado? Criei uma lojinha na Buia Que eu faço live todos os dias, 4 horas, mano, na Buia Então, pra vocês não perder tempo, mano Quanto mais você ficar na live aí Mais pontos vocês ganham, tá ligado? A cada 10 minutos você ganha 10 pontos Então, é só fazer as contas certinhas aí Eu faço, normalmente eu faço umas 7 horas mais de live, tá ligado? Então, se você ficar aí na live até o final Você já vai ganhar bastante pontos, tá ligado? Então, já faz essa boa aí E como vocês sabem aí, mano Quem me segue no Insta aí A gente criou uma guilda Pra interagir com vocês, entendeu, mano? A gente criou uma guilda com manejo e legal e tudo mais Então, se você quer entrar mais fácil por ela aqui, mano Só resgatar aqui Ah, quero um headset, toma Ah, quero adicionar no jogo Toma, tá ligado? Vou botar aqui os pontos tudo certinho, mano Então, não perde não Vem pra Buia aí que tá bravo I don't wanna take you home with me Tchau, tchau, tchau